Assim, as pessoas que não têm sucesso geralmente estão um pouco perdidas. Como que você pode fazer pra pessoa encontrar o destino dela e deixar um legado? Que dicas que você daria? Ó, primeiro você precisa descobrir qual é a habilidade natural que Deus colocou em você. Geralmente o seu dom, que tá ligado ao seu destino, ou seja, por onde você tá indo, tá ligado a uma habilidade natural que você tem. Existem habilidades adquiridas, existem habilidades naturais. Por exemplo, se a gente entrar numa aula de violão, a gente vai ficar cinco anos e vai aprender a tocar violão. Mas tem gente que nunca entrou em aula de nada de música e toca violão de ouvido e tem ouvido absoluto. Ele consegue reconhecer nota só ouvindo. E ele aprendeu em seis meses sozinho o que o outro em cinco anos aprendeu numa escola. Então essa é a diferença de habilidade aprendida e habilidade natural. Todos nós temos uma habilidade natural. Se você descobrir qual é a sua habilidade natural, você já tá assim bem próximo de viver teu propósito. Aí quais são as outras perguntas que você precisa fazer? O que Deus mandou eu fazer, o que as pessoas esperam de mim. Por exemplo, quando eu abro a boca pra falar de vida emocional, de espiritualidade, todo mundo para pra escutar. Mas eu amo gastronomia. Eu estudo sobre isso, adoro. Mas se eu for fazer o curso de gastronomia com o Thiago Brunet, ninguém vai se inscrever, porque as pessoas não esperam isso de mim. Eu gosto, eu quero, mas não é pra mim. Então você não tem que fazer o que quer, você tem que fazer o que as pessoas esperam de você. As pessoas esperam de mim vida emocional, porque minhas vitórias estão ali, meus resultados estão ali. E terceiro, o que o mundo precisa. Às vezes você quer fazer uma coisa que o mundo não tá precisando mais. Então se você descobrir o que Deus quer de você, o que as pessoas esperam de você, o que o mundo precisa e qual é a sua habilidade natural, você vai descobrir pra onde ir. Esse é o seu destino. Com certeza, Thiago. Eu vejo muitas pessoas que têm talentos e não usam. Tem até uma parábola dos talentos na Bíblia, independente de religião. Porque se você não usar aquilo que Deus te deu, que é o seu dom, o seu talento, ele vai tirar e dar pra outra pessoa que tá fazendo, que tá na pegada. Então, descobriu, tem que agir. A ação é a ponte entre o sonho e a realização. Porque se a pessoa não age, tem tudo ali. Às vezes eu vejo pessoas, Thiago, eu quero até reforçar isso daqui, que são bastante, espiritualmente falando, são bem desenvolvidas, mas eles acham que o Espírito de Deus vai reencarnar aqui e vai fazer tudo pra ele, vai construir a casa dele pra ele. Mas não é assim. Ele colocou a gente aqui pra isso. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai fazer a parte dele. Ele espera o quê? Uma troca. Ele colocou a gente aqui pra isso. Uma pergunta que eu recebo direto. Relação a dízimo. A pessoa fala, pô, Reinaldo, você dá dízimo, você não dá. Eu vou falar assim, como eu penso, e eu queria ver a sua opinião a respeito. Na minha visão, a pessoa que tá apegada ao 10% do dízimo é uma pessoa medíocre. Porque se a pessoa tem condição de fazer muito mais do que os 10% e não tá fazendo, ela poderia fazer. Que eu sei que você faz bastante também. Fala um pouquinho a sua visão em relação a isso. Eu acho que o dízimo, como ordenança bíblica, é o maior tratamento que nós temos contra a ganância. Então, se você reconhece... Quem tem que dar dízimo? Quem reconhece que foi Deus que te deu as coisas. Eu reconheço que eu não teria capacidade. Eu vendi uma parte do meu negócio por milhões de reais. Eu não teria capacidade nem de organizar esse negócio. Eu não tinha capacidade pra isso. E, antes assim, vendi. Um grupo internacional. Eu não tinha capacidade. Eu falo errado. Minha dicção não é boa. Eu corto palavras. Eu tenho problema com gerúndio. Eu não poderia ser o orador, o palestrante que eu sou. Então, eu reconheço que foi Deus que me botou ali. Então, por eu reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus, eu devolvo a única coisa que Ele pediu. Entendeu? Então, o mais importante é você parar de escutar todo mundo e perguntar tudo a todo mundo. Quando você fica mandando perguntinha na caixinha de perguntas para os outros, você fala, não, o que você acha do dízimo? Ele também está perguntando para mim, para o Thiago, para o Flávio, para o Flávio e para o Flávio. Cara, todo dia eu recebo umas dez dessas. É porque o cara já sabe o que tem que fazer, mas ele quer uma base para não fazer. Ele quer que alguém fale, não faz. Então, segue o que Deus colocou no teu coração. Tenha um mentor que te dá uma orientação. E só faz, só faça se você acha que Deus te deu as coisas. Se você acha que conquistou sozinho e sem Deus, pode se quiser com o seu dinheiro.